Então, meus amores, vamos iniciar mais um vlog, tá? Então, vou aqui separar os materiais pra começar esse vlog, tá? Então, estou aqui no ateliê, vou pegar essa sobra aqui de número 6 do bege da Bandeirantes, essa sobra. É uma encomenda que eu vou fazer, então, já estou aqui com meus barbantes pra minha encomenda, tá bom? Então, esse aqui é o vermelho do Apolo e esse aqui é o bege da Bandeirantes, tá? Eu vou fazer a encomenda e aí eu trago as informações pra vocês, né? Quanto que eu vim dizer a encomenda, quantas peças, medida, valor de cada peça, valor total e o peso, tá bom? E o modelinho que eu vou fazer dessas peças tem um aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar o link da videoaula. Então, se você quiser fazer, você vai lá na videoaula e faz essas peças. Ela é bem fácil de fazer, tá? Então, eu já convido vocês, gente, que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever-se, tá? Deixar o joinha, deixar o comentário, compartilhar, tá bom? É muito importante, tá? Vocês que me acompanham, deixar o joinha pra mim, compartilhar os meus vídeos, porque isso me motiva, né? A cada dia mais trazer conteúdo pra vocês. E esses dias eu estou gravando umas aulas pra vocês, tá? Já comecei a rotina de encomenda, gente, então tá puxado já de novamente. Então, entre as encomendas, eu tô gravando aula pra vocês, tá? Porque também eu tenho que ter esse tempo nas minhas encomendas, né, gente? Então, assim, eu peço compreensão, né? Porque tô cheia, esse final de mês eu tô com umas encomendazinhas, né? Tá bem apertado pra mim. E as aulas, né, que eu falei que ia trazer pra vocês essa semana, estão um pouco atrasada, mas eu vou estar disponibilizando pra vocês em breve, tá bom? Então, eu peço um pouquinho de paciência, porque eu também tenho que fazer as encomendas, né? Então, meus amores, essa aqui é uma encomenda, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Quando eu tiver no processo aqui fazendo, eu vou mostrar pra vocês como tá ficando, tá bom? Já pra vocês irem vendo aí o que é que eu vou fazer, tá bom? Então, vamos produzir, tá? E eu trago pra vocês na sequência, né, como é que tá saindo a produção, tá? Então, voltei aqui pra mostrar pra vocês, olha, já sabe o que é. Gente, esse soplá eu tenho aqui no canal, ele é bem facinho de fazer, gente, bem rápido e muito econômico, tá? No final, vocês vão ver quanto que vai pesar cada soplá, quanto que você vai gastar de material pra fazer o jogo com seis unidades, tá bom? Essas cores foi a escolha da cliente, tá? Ela já me comprou um jogo de banheiro nessas cores e um jogo de cozinha. Eu vou deixar fotinha pra vocês verem, tá? Essa cliente, ela é, ela gosta muito, ela é a louca do bege com vermelho. Então, eu vou deixar fotinha pra vocês do que ela já me comprou, tá? E essa é a terceira compra dela, tá? Então, já tá uma cliente, né, fidelizada, né? Graças a Deus, tá? Então, meus amores, olha aqui, esse soplazinho, ele é muito simplesinho de fazer, tá? Olha, aqui eu comecei com doze pontos, a segunda carreira eu fiz dois pontos pra cada ponto de base, ficando com vinte e quatro, a terceira carreira eu fiz um ponto e um aumento, ficando com trinta e seis, e aqui, a última a gente termina, né, os aumentos aqui com quarenta e oito, que fazemos dois pontos e um aumento, tá? E depois eu fui fazendo esses bloquinhos aqui, três pontos, duas correntinhas, pulei um ponto de base, tá? Por toda a volta, e depois eu fui só fazendo a sequência, tá? Só que com o aumento, cada bloquinho, né, tem um aumento no último ponto, mas as correntinhas são duas correntinhas de separação. Se caso você for fazer, na videoaula eu faço dessa mesma forma, se caso você for fazer e ele quer emborcar, você pode usar três correntinhas, que é onde eu uso duas, tá bom? Então, eu já fiz aqui as minhas bases, porque eu vou trocar de cor, tá? Olha, fiz aqui meus seis, é um conjuntinho com seis, olha, que lindo, gente. O valor eu vou passar pra vocês quando eu terminar, tá? E eu vou também passar o peso e a medida, tá bom? Então, eu quero, eu vim mostrar aqui pra vocês como é que tá saindo aqui a produção. Então, eu já fiz assim na produção, ó, já fiz as seis peças, agora eu vou passar uma carreira nessa cor aqui, depois eu volto com o vermelho, depois eu volto pra esse de novo, e no final vocês vão ver o resultado aí, como que vai ficar lindo esse, esse soplar, tá? Então, é isso. Então, agora eu vou terminar aqui e volto com vocês, tá? Se der tempo, né, eu vou mostrar mais um pouquinho como tá ficando, se não, só quando eu finalizar, tá bom? Então, vem comigo e assiste o vlog até o finalzinho. Voltei, meus amores, terminei, olha que coisa mais linda, gente, olha. Olha, fiz aqui minhas seis unidades, tá? Olha que coisa linda. Aqui, ó, eu fiz uma carreirinha de pontos, ponto em cima de ponto, aqui não tinha um espaço de duas correntes, dois pontos, com bege, depois eu fiz uma carreirinha de bloquinho, quatro pontos, pula três, cinco correntinhas, tá? Depois eu vim com essa outra carreira aqui fazendo dez pontos dentro das cinco correntes e prendendo aqui no meio desses quatro pontos. E depois eu vim com uma carreirinha só de ponto baixo pra finalizar e ficou essa lindeza, gente, olha. Olha que coisa linda. E o melhor, nós temos a aula aqui no canal, nós temos a aula aqui no canal dessa lindeza, tá bom? Eu vou passar pra vocês as medidas, o peso, tá? E o valor que eu vendo. Gente, ainda sobrou barbante, hein? Esse daqui eu usei bem pouquinho, vocês viram, eu já peguei sobra, então eu usei bem pouquinho mesmo, foi só esse detalhe que eu fiz em cada soplar. E o cone de vermelho ainda sobrou também um pouco, olha. Então, um cone dá pra vocês fazer, tá? tá? É tranquilo. Se você for fazer só em uma cor, um cone, eu acredito que não dá, porque eu ainda não fiz, tá? Mas eu acho que não dá, tá bom? Então, se você for fazer dessas duas cores, você pega um cone fechado, né? Que é 627 metros, é, dá um apolo, e um pouquinho de outra cor que dá certo, tá? Vou passar aqui pra vocês o tamanho que ficou, põe um dele. Mite aqui pra vocês ver o tamanho que ficou. Ficou 36, deixa eu ver se dá pra poder vocês verem. Aqui o tamanho de 30, tamanho aqui, ó, 36, ó. Aqui, ó, 36, tá? Então, ficou um tamanho ótimo, tá bom? Eu vou passar pra vocês o peso por unidade, depois eu peso todas as peças. Pesa aqui. Olha, 117. Você sabe que o meu isoplar, ele também nunca fica igual tapete, nunca fica o mesmo peso. 120. 122. 121. Até agora, gente, nenhum... 1 tá o mesmo peso. 118. 117, tá? Então, olha, o peso muda muito, tá? Tem... Tem... Tem sopladas, mesmo modelo que eu faço, pesa menos, tá? Tem outros que eu faço, ele não coloca essa carreira aqui de pontos baixos, também fica menos. Fica menos pesado. Eu vou pesar aqui o joguinho completo. As seis peças. Olha, 714 gramas, tá? E eu vou vender esse soplá, gente. Eu vendo a unidade deles a 18 reais, tá? Eu vendi esse kit aqui por 108. Esse kit aqui, 108 reais, tá? Ele é muito prático, tá bom? Mas dá pra vocês vender até a 20 reais um soplá desse, tá? Olha que lindo. Eu vendi esse aqui a 18, porque ele já tá tabelado a 18 reais e eu vendo bastante dele. É... Meio de dezembro eu vendi muito dele. Foi o modelinho que mais saiu. Porque também é o modelinho que eu mais faço, que eu acho muito prático, tá? Olha que lindo. Vou ter que colocar a etiqueta, ainda vou colocar a etiqueta, embalar, tá? Eu vou fazer a caixinha também. Também tem uns panos de prato também pra essa mesma cliente. Então, quando eu for embalar os panos de prato e esse soplá, eu trago o vídeo aqui mostrando pra vocês, tá? Porque eu agora tenho outro modo de embalar o soplá, quero trazer pra vocês. E também o outro modo de embalar pano de prato, tá bom? E eu quero compartilhar com vocês. Então, é... Quando eu trouxer outro... Então, quando eu fizer os panos de prato dessa encomenda, eu vou embalar o soplá e vou embalar os panos de prato. E eu trago essa diquinha de novas embalagens pra vocês, tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Se você gostou, não esquece de deixar o gostei, tá? Compartilhar. E é isso. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ah, mas antes, pessoal, deixa aí no comentário o que vocês acharam dessa combinação. Eu achei que ficou muito lindo, né? Que eu já fiz jogo de banheiro, fiz jogo de cozinha. E no soplá é a primeira vez. Mas eu achei muito bonito, tá? Achei muito lindo mesmo, tá bom? Então, é isso. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.